E aí galera, Insider aqui, e esse é o novo adaptador competitivo da loja Visual Controles com função Turbo, pra você conseguir ainda mais kills e mais vitórias. Os links estão aqui embaixo na descrição e você também pode utilizar o meu cupom INSIDEROFICIAL na loja da Visual Controles. Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem, e a partir de ontem já começaram a valer os códigos da Arlequina pra resgate no site da Epic Games. E mesmo que eu já tenha postado vídeos aqui falando como resgatar, muitas pessoas estão desesperadas perguntando como resgatar o código da Arlequina. Gente, primeiro de tudo, você só vai conseguir o código da Arlequina de uma maneira oficial, comprando o primeiro volume do Batman.0. Como você compra ele? Diretamente pelo site da Panini. Muitas pessoas estão perguntando onde comprar. Site da Panini. Vai lá, link aqui embaixo na descrição, você já pode comprar o volume 1, 2, 3 e 4. E hoje a Epic Games já disponibilizou também o Batman volume 5 e 6. Basicamente então, vai pro site da Panini e compra o Batman volume 1. Quando você receber essa revista, ou caso você já tenha recebido, vai no site da Epic Games, que também tá com o link aqui embaixo, fortnite.com.redeem, e então insere lá o código da skin da Arlequina, e assim você vai ter desbloqueado ela no seu inventário. E isso vai valer com todas as outras 5 revistas que vêm pela frente, tá bom? Então, possivelmente vocês já podem tá vendo o Marlequino ou outra no lobby do jogo. Mas basicamente a maior parte dos jogadores que começaram a fazer o resgate foram da Europa e dos Estados Unidos. Bom, outro detalhe também relacionado a skins. Sobre as skins do Marshmallow e do Travis Scott e a possibilidade deles aparecerem na loja de itens do jogo. Essa é outra dúvida que muitos jogadores ficam perguntando quando eles vão retornar. Bom, primeiro de tudo, tanto o set do Marshmallow quanto o set do Travis Scott foram atualizados nos últimos patches que a gente recebeu no jogo. Agora, quando a Epic Games vai tá liberando eles, assim como qualquer outra skin, a gente não tem como saber. Mas, considerando que alguns dias atrás a Epic Games colocou uma super loja somente com skins do Peixoto, a Epic Games também poderia fazer uma super loja somente com skins de bandas, o que faria sentido. Afinal, a gente tem muita gente que foi aparecendo aí no decorrer do jogo. Travis Scott, Marshmallow, Major Lazer e vários outros artistas. Que poderiam tá retornando, sei lá, numa loja ícones, por exemplo. Então, confirmando. Não tem como a gente saber a data em que essas skins vão retornar pra loja de itens do jogo. Mas, segundo as últimas atualizações, tudo indica que em breve isso deve tá acontecendo. Outro detalhe a respeito da loja de itens do jogo. Essa skin aqui, que era um concept inicialmente, a Epic Games fez uma skin oficial dentro do jogo. Considerando que amanhã é o dia mundial da Terra, a loja de itens dessa noite, 9 horas, seria um bom momento pra Epic Games colocar essa skin disponível na loja de itens do jogo. Então, é uma possibilidade que durante essa noite, 9 da noite, a Epic Games disponibilize essa skin aí. Afinal, dia da Terra, amanhã, 22 de abril. Outra novidade muito boa, que beneficia principalmente, aliás, exclusivamente, os jogadores do Xbox, é que saiu hoje uma notícia de que os jogadores do Xbox não precisam mais comprar o Xbox Live Gold pra poder jogar alguns jogos gratuitos. Por exemplo, Fortnite, assim como diversos outros jogos, eram jogos gratuitos, e são jogos gratuitos. Porém, pra você jogar eles com o esquadrão e com os seus amigos, você precisaria comprar a assinatura do Live Gold. Coisa que não vai mais acontecer. A partir de hoje, se você utilizava a sua assinatura somente pra jogar o Fortnite, você já pode cancelar ela, e então você continua jogando o Battle Royale normalmente. Pelo menos, essa é a notícia oficial liberada pelo site news.xbox.com, no caso, o site oficial da Xbox. E junto com o Fortnite, que não precisa mais do Live Gold pra você jogar online, existe uma lista de mais 50 jogos. Basicamente, essa foi uma das grandes novidades aí anunciadas nessa manhã, o que com certeza é justo. Afinal, né, se o jogo é gratuito, pra que pagar pra você poder jogar ele? Mas de qualquer forma, quem joga no Xbox, que já ficou sabendo ou já utilizou aí o cancelamento do Live Gold e continua jogando normalmente, comenta aqui embaixo pra mim. Afinal, eu não tenho Xbox, não faço ideia de como funciona isso daí, então comenta pra mim. Facilitou? Melhorou? Piorou? Como tá acontecendo aí pra vocês? Outro detalhe também, assim como na semana passada, a Epic Games lançou um vídeo anunciando as mudanças acontecendo no jogo, mas dessa vez explicando as regras da Copa Mundial da temporada 6 do capítulo 2. A princípio, o vídeo tá todo em inglês, então eu vou fazer aqui um resumão de como vão acontecer as classificatórias e toda a Champions Series dessa temporada 6, capítulo 2. Basicamente, as divisões da arena são as mesmas de sempre. Liga aberta é divisão 1 a 4, competidores divisão 1 a 3 e campeões divisão 1 a 3 também, conforme a pontuação de fama que você tem. A data das classificatórias, então, ficou da seguinte forma. Dia 23 de abril, acontece a classificatória 1, rodada 1. Dia 24 de abril, acontece a classificatória, rodadas 2 e 3. E dia 25 de abril, classificatórias, rodada 4. Depois vai ter a segunda classificatória, com a rodada 1 no dia 30 de abril, rodadas 2 e 3 no dia 1 de maio e rodada 4 no dia 2 de maio. E por fim, classificatória 3. Primeira rodada, 7 de maio, rodadas 2 e 3, 8 de maio e rodada 4 dia 9 de maio. Depois das classificatórias vão acontecer as semifinais, eliminatórias 1, 2 e 3 no dia 22 de maio. Rodada de repescagem no dia 23 de maio e então as finais acontecendo. Dia 1, dia 29 de maio e dia 2, dia 30 de maio. Basicamente, essas são as informações principais da Fortnite Champions Series. Se você for competir, com certeza, dê uma olhada nas regras todas, link aqui embaixo na descrição. Afinal, é importante que você saiba tudo o que vai acontecer pela frente. Sobre o desafio do coração negro a tear fogo em estruturas, assim como eu comentei pra vocês, eu acho que no penúltimo vídeo, a Epic Games decidiu sim auto-completar a tarefa pra todos os jogadores. Se você precisava completar a tarefa, a tear fogo em estruturas e tava passando por um bug, ou mesmo se você nem fazia ideia de um bug e não completou o desafio, saiba que ele foi completado automaticamente pra você. Afinal, um bug vinha acontecendo há duas atualizações atrás, a Epic Games não corrigiu, então essa é a forma mais simples de resolver esse problema. Agora, segundo o Licker Firemonkey, um teaser misterioso foi lançado no Discord oficial da Itália. A princípio, isso poderia se tratar de algum tipo de campeonato regional, ou seja, que só vai ter lá naquele país ou em países próximos. A princípio, a mensagem chegou com a forma do que parecia ser uma mensagem de áudio, porém com tudo escrito. E então, a tradução em inglês, segundo o Licker Firemonkey, indicaria algo relacionado a mudanças acontecendo no mapa, um agente agindo de forma estranha, e então uma agência de espiões chamada Frit Paul, pelo que parece. Porém, no final da mensagem é dito que algumas palavras podem estar perdidas durante a transmissão por conta de falhas no sinal. Então, algo sugere que a gente está tendo algo relacionado a espiões novamente na ilha, uma nova agência e alguém que vai pessoalmente investigar o que está acontecendo de misterioso na ilha do jogo. Talvez isso tenha relação com a história do Batman, talvez seja um teaser relacionado a algum campeonato regional, como eu comentei com vocês, a gente não sabe ainda do que isso pode se tratar exatamente, mas o que a gente sabe é que esse teaser só foi liberado no Discord da Itália, pelo menos até o momento. Lembrando que amanhã, quinta-feira pela manhã, a gente recebe os desafios da semana 6 do passe de batalha, e os desafios lendários da semana 6 são cause dano a oponentes utilizando armas improvisadas. Um total de 2.500, 5.000, 7.500, 10.000 e 12.500 pontos de dano a oponentes. Nos desafios épicos, ou os desafios padrões da semana 6, você vai precisar abrir 3 cofres, completar 3 caçadas, ficar com o escudo máximo durante 3 partidas diferentes, ficar a uma distância de 20 metros de distância, durante 3 segundos, utilizando o disfarce de um objeto, e esse vai ser um dos desafios mais complicadinhos a serem feitos aí, nessa semana 6 do passe de batalha. Então, basicamente, você vai ter que se disfarçar de um objeto, utilizando um NPC, e ficar perto de um oponente por 3 segundos seguidos. Você vai precisar atingir um oponente, a 50 metros de distância ou mais, com um arco e flecha. No penúltimo desafio, você precisa completar um percurso de corrida, no Bosque Choroso ou no Castelo do Coral. E por fim, no último desafio, visitar 3 locais específicos no mapa. Mas calma, não se preocupem, amanhã cedinho vai ter um vídeo mostrando pra vocês, como resolver cada um desses desafios, o local exato dos 3 pontos que você tem que visitar, o local no qual você precisa fazer o trajeto de natação, e também, como você pode se disfarçar de objeto, e a localização desses NPCs, tá bom? Vai ter um vídeo cedinho mostrando tudo isso pra vocês, e como resolver os desafios da semana 6. Bom, essas foram as últimas novidades e informações acontecendo no jogo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever se não for inscrito, e clicar no sininho pra ativar todas as notificações. E comenta aqui embaixo pra mim também, o que você tá achando dessas mudanças aí, pessoal da Xbox não precisando mais de Live Gold, skins do Batman chegando, enfim, o jogo parece que tá ficando mais movimentado ainda do que desde o início da temporada. Bom, não esquece também, se você gosta do meu trabalho, você pode sempre usar o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo, você não paga absolutamente nada mais por isso, e dá uma grande ajuda pro canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por ter assistido, e até a próxima!